Oi, pessoal, aqui é a Carol, Carolina Steiner. Olá, eu sou Mauro Pérez, da Open Leaders. Eu sou Hermanos Meyeren. Olá, sou Beto Dertoni. Eu sou Pedro Melo e a gente está aqui para falar sobre o curso Perspectivas da Autogestão. Perspectivas da Autogestão é um caminho de cinco encontros que nós estamos organizando. Estamos juntos, Impulso Eco, Open Leaders, IMO e Colaborar. Para falarmos sobre possibilidades de trabalhar nas organizações a partir dos princípios de autogestão. É um programa interessante que ele alheia a teoria e a prática. Porque, a nosso ver, uma autogestão não é algo que é automático. A gente vê cada vez mais as lideranças estressadas, colaboradores desengajados e cada vez mais esforço para atingir o mesmo resultado. Isso é padrão e isso é muito fruto da mentalidade industrial que ainda é presente na maioria das organizações. Muitas organizações começaram a trabalhar com as metodologias ágeis, que dão muita agilidade para o trabalho, mas trabalhar com a metodologia ágil exige mais colaboração e mais autonomia de cada indivíduo. E esse programa é muito interessante para todas as pessoas que gostariam de entender mais sobre autogestão, que estão procurando implantar autogestão no seu espaço de trabalho, quer seja um executivo ou mesmo um membro de uma equipe que está buscando trabalhar de uma forma mais autogerida, mais colaborativa e qualquer tipo de organização. Porque, naturalmente, quanto mais a organização for autogerida, e aí pode ser a organização, os times dessa organização, mais produtiva ela será? E a gente vai poder perceber o quanto que a autogestão tem sido cada vez mais um caminho possível para o que a gente precisa. Uma relação diferente com os colaboradores e com os parceiros em organizações. E nesse cenário caótico de mundo, principalmente pós-pandemia, se pede que as pessoas sejam mais autônomas, as pessoas tenham mais iniciativa. Formas de trabalhar a partir da autogestão. Como uma alternativa a esse modelo ultrapassado de comando e controle. Esse programa foi desenhado, então, a dez mãos, cinco pessoas, cada um com suas experiências, com seus conhecimentos, e foi um processo muito rico, muito interessante, de compartilhar conhecimentos, experiências e construir juntos, que nós co-construímos isso a partir do que cada um trouxe para o grupo. Então, o nosso próprio processo de trabalho para a construção do programa, nós usamos os princípios da autogestão. Então, vamos lá conhecer cada encontro desse curso. No primeiro encontro, a gente vai se conhecer, a gente quer muito escutar e conhecer um pouquinho de cada um de vocês. E vamos juntos e juntas também olhar e observar para a história o percurso evolutivo da consciência humana na Terra, desde tempos primordiais até a Revolução Industrial e da Revolução Industrial para cá. Porque talvez esses últimos 260, 280 anos é o que mais tenha marcado a nossa mentalidade, o mindset atual, que é o mindset industrial de estruturas hierárquicas, controladoras, sigilosas, competitivas, centralizadoras, punitivas. Mas quais são as metodologias disponíveis para que a autogestão seja possível? É isso que você vai descobrir no próximo encontro. E nesse segundo encontro, a gente vai começar a olhar quais são os diferentes modelos de autogestão vigentes hoje. Então, existem vários que são mais utilizados, como holocracia, sociocracia. Existe o modelo próprio da metodologia open, os métodos ágeis. Existe uma empresa na Espanha chamada K2K, que tem um modelo que a gente considera de autogestão radical. A gente vai começar a olhar, por exemplo, como é que é tratado demissão num modelo ou no outro, como é que é transparência num modelo ou outro, como é tratado hora extra, como é que é o processo decisório, como é que é o processo de promoção, de salários, ou seja, o que cola e o que diverge em cada um desses modelos para que você consiga efetivamente ver qual modelo tem mais a ver com a sua organização, ou o que você pensa, ou com os seus valores. Então, a ideia é que você saia efetivamente com banho de loja sobre autogestão dos vários modelos que existem. Então, me cabe cuidar do nosso terceiro encontro, que vai ser sobre condições para uma autogestão. Qual é a estrutura e qual é a liderança? Que qualidade deve ter essa estrutura e liderança para criar as melhores condições para autogestão? Agora, no quarto encontro, nós vamos abordar os processos colaborativos. Que processos nós podemos desenhar para promover a participação de cada indivíduo trabalhando em prol dos objetivos comuns do grupo? Como, por exemplo, processos de reunião, como é que a gente faz uma reunião produtiva, onde todo mundo possa trazer suas ideias, suas opiniões, e que a reunião não seja demorada? E processos de tomada de decisão também, por exemplo. Como a gente pode tomar decisões de qualidade, levando em conta as vozes de cada um e sem sermos demorados e muito lentos nas decisões. Então, processos que estimulem a participação e a colaboração entre as pessoas. Chamamos de processos colaborativos. No quinto encontro, a gente quer abrir um espaço para que possamos dialogar um pouco mais profundamente e sentir, co-sentirmos o que quer emergir, o que pode emergir a partir desse nosso encontro. O que eventualmente a gente pode co-criar? Que novos caminhos, que novos encontros ou programas a gente pode co-criar para explorarmos cada vez mais a autogestão, a sua aplicação, para que a gente possa, de repente, experimentar um pouquinho da autogestão na realidade de cada uma das pessoas que fizerem parte desse impulso com a gente. Então, é um caminho bastante promissor que a gente acredita bastante, com metodologias inovadoras, formas de fazer acontecer, que viabilizam esse sonho, que viabilizam esse novo jeito de ser, agir e existir em organizações e como seres humanos. Então, é um caminho mais rápido.